O empresário banqueiro e político de centro-direita Guilherme Olasso tomou posse nesta segunda-feira como novo presidente do Equador para os próximos quatro anos em uma cerimônia realizada na Assembleia Nacional em Quito. O juramento foi feito pela presidente da Assembleia Nacional, Guadalupe Iori, que também entregou a laço a faixa presidencial e o colar da Ordem Nacional ao mérito. A cerimônia foi acompanhada por autoridades de vários países amigos. O presidente Jair Bolsonaro foi uma das autoridades presentes na cerimônia, assim como o rei da Espanha, Felipe VI, os presidentes do Haiti, Jovenel Moaz e da República Dominicana, Luís Abinader, assim como os ministros de Relações Exteriores de Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Uruguai, Guatemala, Bolívia e Argentina. Laço, de 65 anos, assumirá um país sobrecarregado por uma crise econômica e sanitária aguda devido à pandemia do novo coronavírus. Em seu discurso de posse, Laço prometeu que trabalhará pelos setores mais vulneráveis da sociedade e comentou que em seu governo começa o caminho para o Equador da União, que abrange a diversidade social e as diferentes orientações de pensamento para que o país se torne mais equitativo e próspero. Obrigado. Obrigado.